Eu queria que tu comentasse um pouquinho do teu momento, né? Fazendo gols, sendo titular em muitos jogos. Tá sabendo aproveitar essa oportunidade, esse momento no Havaí? Sim, tô tendo a oportunidade com o professor Carlos Meire. Tá sempre me dando apoio ali. Sempre que eu tiver a oportunidade, vou sempre já lutando lá dentro do campo e ajudar. Tô feliz com as primeiras participações no profissional. E é assim, pra cima. Feliz e vamos pra cima de sempre. Tá acostumando com tudo isso aqui? Entrevista e tal? É novo pra ti? Novo, novo. É a primeira, né? Prefiro que tá lá dentro de campo jogando, que tá aqui, né? Frente a esse campo, né? Primeira entrevista? Isso, hein? A primeira. Hoje? Sim, sim. Até hoje. Alguém passou alguma dica? Sim, é o André sempre dar um apoio ali antes. E, Getúlio, o que tu espera pra essa partida agora? Vem um jogo importante, decisivo, contra o Fluminense, né? Fluminense que não vinha tão bem, mas foi lá e convidou o Flamengo por 4 a 0. Vai ser um jogo difícil, espera ser titular também? Sim, vai ser um jogo muito difícil também, como os outros são. E nós estamos fazendo um bom jogo antes, um bom jogo. E vamos pra cima sempre também, lá fora. Fala um pouquinho da tua trajetória até chegar no Havaí, onde tu começou, pra quem não te conhece ainda. É, eu cheguei aqui até vai fazer dois anos, tô sempre lutando pelo meu espaço e pra cima sempre também. Você acha que esse vai ser o grande teste do Havaí no ano, um dos jogos mais difíceis até agora contra o Fluminense, que é um time de Série A? É, vai ser um jogo muito difícil, né? O mais importante também é pra se traçar, comprar, assim, lá. Começou vindo morar aqui na concentração e continuar morando aí? Tô morando com as minas aqui no alojamento e subvindo aqui. Tô tentando se mudar aí pra melhorar as coisas. E a família? Tá lá no Rio de Água, Alagoas. A cidade é longe? Longe pra cá, Alagoas. Como é que eu queria que tu falasse um pouquinho do último gol que tu fez, o que tu pensou ali na hora? Ficou cara a cara com o goleiro, não podia perder aquele gol. Como é que foi? Na velocidade também, né? Foi com velocidade, tive a oportunidade de sair cara a cara de novo. Tem que aproveitar essa chance e fazer. Tem que ter muita calma nesse momento pra não se precipitar ali, saber a hora certa de chutar? É, cara a cara, tem que ter mais paciência e fazer o gol. Ô Getúlio, é a tua primeira entrevista, mas não é o primeiro gol, né? Não, o segundo, né? O segundo, mas que seja o segundo e muito mais pela frente. E quem é o teu grande ídolo, a tua referência aí? Eu gosto muito do Levan Dócio, do Luiz Soares, do Fred, eu acho que eu não é isso, Guilherme. E eu? Valeu, valeu. Getúlio, queria te pedir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.